Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia, esporte, reportagem. Vocês sabem que lugar é esse? Esse lugar aqui é a ponte que vai para os passos. Aqui, em frente ao Bar Menezes, é o Bar do Gileno. E aqui, sabe que lugar é esse? É Campo Largo, município de Jiquié, Bahia. Oswaldo Soares de Souza, aqui na data de um dia hoje. Segunda-feira, 29 de abril de 2019, para o Simões Filho no Ar. É com você, Dragão Marinho. Ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal Tudo Ok.